Olá, uma ótima tarde para você. Eu sou o Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa, primeira edição. Aqui você já sabe, o mercado de ações é do jeito que te interessa. E mais uma empresa entra na fila de IPOs aqui no Brasil. Desta vez, a Carum Petróleo e Gás entrou com pedido de análise de oferta de ações na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Trata-se de uma empresa independente de exploração de petróleo e de gás, com atuação concentrada na América do Sul e que está na esteira do pré-sal. Caso essa captação aconteça realmente, os recursos serão destinados a novos projetos, análises geofísicas, geológicas, engenharia e perfurações. Vale lembrar que outras empresas do segmento também estão na fila para abrir capital aqui no Brasil, como Repsol Brasil, a própria Petrobras, a HRT Participações e a Northam Offshore. E a agência de classificação de risco FIT elevou o rating da CPFL Energia e também de sua subsidiária CPFL Paulista para a A+. Porém, a perspectiva foi alterada de positiva para estável. De acordo com a FIT, o setor elétrico se mostra fortalecido após um período complicado de crise e de mudanças regulatórias. Além disso, a CPFL está bem posicionada no setor, segundo a FIT. E o CIT vê com certo receio a oferta pública de aquisição da Embratel para a aquisição das ações preferenciais da NET, que está programada para o próximo dia 29. Preço-alvo e recomendação rebaixados. Preço-alvo para 12 meses fica em R$ 23,00. Antes, esse preço-alvo estava em R$ 24,00. E a recomendação passa de compra para venda. E o Ibovespa opera nesta quinta-feira em alta de 0,5%, na casa dos 66 mil pontos. A quinta-feira traz agenda pesada. Hoje saiu a ata da última reunião do Copom. O Comitê de Política Monetária sinalizou novas manutenções na Selic pela frente. Na última reunião, o Copom optou por manter a Selic em 10,75% ao ano, depois de três elevações seguidas. A ata ressalta que, apesar da desaceleração vista recentemente, a economia brasileira vai continuar em ritmo de expansão, com demanda interna robusta. A ata destacou também os reflexos do enfraquecimento da recuperação global aqui no Brasil, principalmente a desaceleração norte-americana. E também foi divulgado o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a medida oficial de inflação aqui no Brasil. O índice registrou alta de 0,04% nos preços em agosto. O percentual ficou bem abaixo das expectativas do mercado, que projetava alta de 0,16%. Lá fora, boa notícia. O número de pedidos por auxílio-desemprego registrado nos Estados Unidos na última semana ficou abaixo do esperado pelo mercado. Foram verificados 451 mil novos pedidos no período, melhor que o esperado pelos analistas, que esperavam por 470 mil. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado está aqui, no site Exame. A gente se vê logo mais na próxima edição.